Vou fazer uma torta de frango, já estou aqui com três xícaras de farinha de trigo, vou usar dois ovos e já untei a forma. Vou colocar uma pitadinha de sal e vou colocar cinco colheres de margarina e vou utilizar também um pouquinho de água para dar o ponto da massa. Daqui a pouco eu volto. Minha massa já está assim, gente, ó, farofadinha, mas tem que ficar ligada. Aí você continua misturando, vou misturar agora de mão. Lembrando que você prepare seu recheio, viu? De carne, de frango, eu vou fazer de frango. Capricho, pode deixar, fazer bem caprichado o recheio, viu? Pode botar queijo, presunto, frango, milho verde, que você gostar. Aqui está a massa, gente, ó, misturei com as mãos e acrescentei um pouquinho de água. Você vai colocando aos poucos, ela tem que ficar assim, ó. Agora está ótima, né? Você deixa descansar um pouquinho e vai abrir daqui a pouco na forma. Já abri na forma a massa. Falta só a tampa e o recheio. Com esse restante eu vou fazer a tampa. Já coloquei o recheio, agora eu vou colocar queijo e presunto. Agora estou tampando a torta. Pincelando agora para finalizar, viu? Com ovo. Você pode quebrar um ovo e misturar ele e passar, ou então só a gema. Agora vou levar ao forno. Você deixa até ficar dourada, em ponto de, né, já prontos, já prontinha. Olha. Está muito quente. Vou tirar um pedacinho aqui para pampar. Eu queria que grave... Agora vou experimentar, viu, gente? Está quente. Oi, gente. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like. É muito importante. Manda para a família, para os amigos, né, o vídeo com a receita. Deixa nos comentários se você fizer a receita ou se você gostou também da receita, né? Vai ser muito bom para mim. E se você tiver tiktok, me segue lá, é arroba tiacreme4. Beijos! 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 Obrigado.